Enquanto a gente observa Inácio derreter por completo, por completo, Janja vai realmente dando uma dor de cabeça gigantesca para ele junto com a questão Venezuela. São dois assuntos que está tirando o sono dele, porque são vexames e muito desperdício de dinheiro público que não está sendo passado batido, não estão passando pano nem a imprensa aliada a Inácio, tanto na questão da Venezuela, muito mais forte agora na questão de Inácia também. Notícias revelam hoje milhões, que foi divulgado agora, milhões em desperdício que ela levou uma equipe gigantesca. Eu passei ontem a questão da jornalista Mônica Bergamo da Folha de São Paulo, que desmentiu ela, jogou mensagem no WhatsApp, novamente, Mônica Bergamo batendo em Janja, mostrando toda a farra desperdício do dinheiro público, estou falando de Mônica Bergamo, a jornalista mais importante dentro da Folha de São Paulo, a mais militante dentro do PT. nem o PT, seus aliados, de primeira hora, de primeiríssima hora, engoliram essa história de Janja representar Brasil lá nas Olimpíadas. Não tinha nada, ela não tem cargo, ela não tem nada. O Pavinato, que a gente conhece muito bem, foi lá e mandou na lata e está deixando o governo totalmente desidratado por completo, palavras de Mônica Bergamo. Eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Vai compartilhando esse vídeo, ajuda muito aqui no engajamento, o seu like, o seu like e comente aqui tudo que a gente está passando. Meus amigos, aqui para vocês, que tem um automóvel, moto, carro, caminhão e ainda não fez a proteção do seu veículo, hoje é mais simples do que a gente pensa. Com um preço pequenininho, dá para você manter todo o seu patrimônio, que a gente realmente gosta, brasileiro gosta do seu carro, da sua motoca, principalmente caminhões, com menor preço do mercado, os melhores benefícios. Faça realmente uma proteção para você ficar tranquilo, sossegado. Aconteceu qualquer imprevisto, é só ligar para Clube Autos. Eu quero mostrar aqui para vocês. Olha só que legal essa imagem que eu estou mostrando. Aqui nós tivemos, na oficina da Clube, um carro que infelizmente aconteceu uma batidinha ali e ficou novinho. Depois, a Clube tem parcerias com oficinas pelo Brasil inteiro para realmente você ficar tranquilo, sossegado. Às vezes, você está viajando. Acontece um probleminha no veículo, é só entrar em contato com a central da Clube, que eles vão proporcionar para você todo o atendimento que você merece para você ter, a sua paz e tranquilidade e continuar a sua viagem. São bons exemplos que a gente mostra aqui também. Motos, olha só. A moto teve um probleminha, a batida ficou novinha. De novo, realmente vale a pena estar protegido com a maior autoridade em proteção veicular do Brasil. Olha o caminhãozão aí, olha como estava antes e como ficou depois, gente. Isso aqui praticamente foi um milagre, né? Infelizmente acontece. Caminhãozão novinho novamente, vale a pena o menor preço do mercado. Só que no canal Pai e Filhos, você não vai precisar de cartão de crédito, não tem que pagar nada à vista. Vai pagar 12 meses no boleto, não tem juros. Ninguém vai ficar malizando, olha, você foi um mau motorista ou um bom motorista vai ficar mais barato. É tudo a mesma coisa. Não tem burocracia que o seu filho não pode dirigir o veículo, olha, o seu filho não vai poder andar no veículo, olha, você não pode morar próximo à universidade, próximo de banco. Tem nada disso. É descomplicado. Se você ligar para a Clube ainda hoje, você faz sua proteção, fica sossegado, dormindo, tranquilo. Realmente uma ótima proteção. O telefone é aquele que a gente sempre passa aqui, 16 o prefixo, 99376-8989, 16 o prefixo, 99376-8989, senão o link é aqui logo abaixo. Cotação realmente vale a pena para você nunca mais ter dor de cabeça na questão de trânsito, fechou? Vamos lá, notícias, informações, passando aqui agora, meus amigos, só lembrando que nós tivemos a honra de sermos convidados para ser pré-candidato a vereador aqui em São José do Rio Preto pelo PL, do presidente Bolsonaro. Muito honrosamente, é óbvio, é óbvio que pela primeira vez muitos anos de trabalho que a gente está aqui, nós aceitamos esse desafio. Imagina que eu vou falar não. Imagina. E vamos sim ajudar a nossa cidade e também a proposta de ajudar o presidente Bolsonaro a voltar em 2026. A gente sabe que esses absurdos que estão acontecendo, somente ele vai conseguir trazer o nosso país de volta. Vamos lá então para as notícias e informações. Tem muita coisa aqui para eu passar para vocês. Agora não tem como voltar atrás. Inácio saiu em apoio a esse sujeito. Me desculpem, são muitos vídeos, mas a gente tem que ir passando, porque cada hora chega mais novidades aqui. Saiu em apoio, o PT mandou nota, tal. Agora, para aqueles que lá no processo eleitoral, que falavam que era fake news, era mentira nossa, falar que Inácio era apoiador de Maduro, mesmo diante de todos os fatos mais bizarros. Quantos vídeos eu não tive que apagar aqui, porque a gente mostrava. Agora, a justiça eleitoral tinha proibido relacionar Lula a Maduro. Foi a maior injustiça da história contra um candidato, aqui no nosso país, Jair Messias Bolsonaro. Tudo era fake news. Tudo era fake news. A imprensa, veja, tentando passar pano, falando que a oposição está aí com imagens de Lula e Maduro. Os caras são amigos, revista Veja. O Nicolás Maduro deu declaração agora há pouco, falando que um dos grandes amigos dele, um dos grandes amigos, tamo junto e misturado, é nada mais, nada menos, do que o tal do Celso Amorim e o PT. Tá aqui. Nicolás Maduro acabou de agradecer a Lula. Agradeceu a Lula e ao PT por endossar a eleição dele. A eleição fraudada. A eleição mentirosa. A eleição que está levando o povo da Venezuela a uma revolta generalizada. Já prendeu oitocentas pessoas no país. Mais ou menos parecido com o que aconteceu aqui. Mais ou menos parecido, não é não? Não é não? Peraí, já que o povo está reclamando, tem uma solução para esse povo? Não, 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 não. Vamos prender. Vamos prender. Não pode reclamar, né? Não pode reclamar. Hum, vamos pensar dois mais dois. É quatro e nunca será cinco. Nunca. Olha isso aqui. PT diz que a eleição de Maduro na Venezuela foi democrática, foi soberana. Essas pessoas que assinaram cartinha da democracia contra Bolsonaro, falando que a eleição na Venezuela foi democrática. Eles zombam na nossa cara. Na nossa cara. Tá bem aqui. Tem como negar, mas não. E fora esses fatos acontecendo, casa caindo geral, e a gente vendo atentamente o mundo reagindo a essa barbaridade, a essa mentira, a esse deboche, a essa palhaçada. Olha o que esse pau d'água, pau d'água aqui, falou, tal do Reinaldo Azevedo. Até quando o democrata Lula, olha, o democrata Lula vai permitir que o tiranete Maduro manche sua biografia. O cara tá falando aqui, ó, um apoiando um ditador e o cara tá falando em democrata. Tá tudo junto. O cara trouxe esse sujeito aqui no Brasil, mandou o militar prestar continência pra ele, estendeu o tapete vermelho, ele tinha que, ó, ó, voltar praquele lugar que ele tava. Fazer isso com a imagem da nossa sociedade, do nosso país, é uma palhaçada. E até agora, até agora, a gente tá vendo as coisas mais indecentes. Aqui, ó, o Fernão Lara Mesquita, jornalista, grande jornalista, noticiou aqui. Notícia vem diretamente de Pedro Nocelio, um dos seis aliados da equipe de campanha de Maria Corina, exilado. Mandaram cortar a energia da Embaixada da Argentina na Venezuela. Isso vai dar uma confusão danada. Mandaram cortar a energia, estão ameaçando invadir a Embaixada, que é um local soberano, lá na Venezuela. E é bom que isso aconteça. Porque a partir do momento que o Maduro fizer isso aí, já dá, já dá a oportunidade pra que outros países que tem, vamos pôr assim, uma aliança com a Argentina, que eles possam entrar lá na Venezuela e resolver. Ah, então vocês vão invadir a Embaixada? Aí eles tão dando motivo pra realmente a coisa ficar feia. O medo de Inácio, o medo de Inácio, eu vou falar aqui, eu tô falando em vários vídeos. Nicolás Maduro preso, cai a casa dele, cai a casa de Dilma, cai a casa de vários. Quem tá esquecendo o Hugo Carvajal lá dentro dos Estados Unidos? Quem que tá esquecendo? Eu não tô. Eu não tô. É óbvio, a gente tem um fantoche na presidência dos Estados Unidos, que é a grande polícia do mundo é, queira a gente uns gostarem ou não. Eu gosto. Eu gosto, não gosto do Biden, mas gosto muito dos Estados Unidos. Vou gostar sempre. Eu tenho a minha cultura totalmente americanizada. Totalmente, com os filmes de Hollywood, os filmes lá do passado. Muitos agora, não dá nem pra acompanhar. Mas lá do passado, sim. Filmes que moldaram a nossa personalidade. Sim, moldaram. Essa é a arte que a gente gosta. Moldaram. Desenhos que a gente acompanhava na nossa infância, que nos ensinou honra, caráter, orgulho, determinação, espírito invencível. Que é um dos lemas que a gente que pratica taekwondo também leva. Construir um mundo mais pacífico. Ser campeão da liberdade e justiça. Respeitar instrutor e meus superiores. Tudo isso aí vem do taekwondo. Mas a nossa cultura. Thundercats nos ensinava honra, lealdade, justiça. Lembra Thundercats? He-Man também. Eram bons conteúdos. Filmes. Rock. Que é determinação. Eu sempre conto aqui pra vocês. Quando eu tinha aí um campeonato difícil pra disputar. Pá! Era rock naquela fita VHS lá que a gente colocava no videocassete. Que era gravado, né? Gravado da Globo. A Globo passava. Na época só tinha a Globo. A gente nem sabia. Gravei muito. Rambo. Todos aqueles filmes. Então tinha algum campeonato. Era fitinha que rolava lá. Tal. E eu assisti. Eu acho que eu assisti mais de duas mil vezes. Cada filme. Acho que até muito mais. Era realmente maravilhoso. E nós gostamos muito dos Estados Unidos. Né? Agora a gente vai ver uma situação. Complicada. Se o Trump entrar e vai entrar. Que esse Hugo Carvajal. Eu falo. Eu tô falando aqui em muitos vídeos. Não será daqui. Que a gente vai ver a queda de Inácio. Não será daqui. Aqui a gente sabe. Aqui é uma Venezuela. Uma Brazuela, né? Como muitos estão falando. É. Porque a gente vê esses fatos. Que não podia ligar Maduro a Lula. Que era fake news. Quantas pessoas deixaram de ser informada. Por causa dos vídeos que milhões de pessoas postam. Que falavam que era fake news. Bolsonaro não pôde fazer sua campanha. Foi perseguido. Foi injustiçado. Fizeram todo tipo de barbaridade. E eles sabem que aqui. Que aqui. Tem força. O povo brasileiro tem força. Não vão fazer nada com o Bolsonaro. Só essas narrativas. Que é assim. Vejam bem. Quando o Inácio tá caindo muito. Tá caindo muito. Aí eles vêm com joias. Aí vem com Abin. Aí vem com Flávio. Aí volta joias. Aí vem Abin. Aí vem baleia. Vem baleia. Tal. É tanta perversidade. Que esses dias eu mostrei um vídeo. O filho de Inácio. Que chamou a Inácia de P-U-T-A. Na mensagem de hoje. Chamou a Inácia de P-U-T-A. Tava brincando. Como se fosse animal de estimação. Com um boto lá na Amazônia. Tava brincando. Como se o boto ali da Amazônia. Fosse um cachorro. Um gato. Uma galinha. Um periquito. Tava lá. Brincando com o mão ali. Do lado. Cadê o Ibama? Cadê o Ibama? Cadê você Ibama? Ah. Ó. Pernas pra quem te quero, né? Mas Bolsonaro. Mas é bom. Porque aí eles vêm com essa narrativa. Joias. Volta tudo aquilo lá. Aí eles vêm com pesquisa. Olha. O Bolsonaro caiu. Porque as questões das joias derrubou ele. E enalteceu o Lula. Enalteceu o Lula. É tudo de caso pensado. Só que nós temos isso aqui. Que eles não têm. E graças a Deus temos redes sociais. Agora vamos passar do escândalo isso aqui. Ah. Hum. Se isso aqui é certo, eu não sei. Mas que é errado. Essa deslumbrada me levou pra Paris. Uma equipe toda de produção de audiovisual. Você que me acompanha todo dia tem noção. O custo disso. De equipamentos. De pessoas pra operar tudo isso. Pra levar essas pessoas. Pra abrigar essas pessoas nos melhores hotéis. Alimentação. Fora a equipe de segurança. Ela só anda em limusine. Em carros extremamente luxuosos. Nunca teve luxo antes de conhecer Inácio. Era que nem nós. Era que nem nós. Mas agora ela tem. Agora ela quer esbanjar. Ela é a representante do Brasil nas Olimpíadas. Eles dizem. A chefe de estado que não teve um voto sequer. Em cenas memoráveis. Em instantes que carecem de registro. Ela precisa de um registro multiangular. De fotografias e vídeos. Pra serem postados nas redes sociais. Inácio aparece em momentos inusitados. Que vão desde a realização de um exame. Para constatar severa desidratação. E o bom conselho carece de maior ingestão de água. Olha que coisa maluca. A Mônica Bergamo. Vamos pra cá da Mônica. Mandou aqui nas redes sociais dela. Janja está desidratada. Janja aplaude vôlei. Janja recebe prefeita de Paris. Janja encontra Macron e Brigitte. A esposa de Macron. Uma equipe de funcionários do governo. Foi a França para assessorá-la. Filmá-la. E divulgar tudo que ela faz. O custo disso é gigantesco. Enquanto ela está nessa farra toda. Sabe aquela história. Que aconteceu no Rio Grande do Norte. Nessa desgovernadora. Que também está em Paris. A tal da Fátima Bezerra. A mulher do Gop. É Gop. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Que tinha um bebê em UTI. Usando como respirador uma tampa de bolo. Lembra que eu contei essa história aqui? Um recém-nascido. Tentando sobreviver com o respirador uma tampa de bolo. Porque o Estado. O PT é assim. Eles dissecam e dizimam tudo e a todos. Infelizmente veio a óbito hoje. Bebezinho. Recém-nascido. Eu vou mostrar aqui para vocês. Separei. Aqui. Bebê que recebeu máscara improvisada na embalagem de bolo. Morreu no Rio Grande do Norte. E a desgovernadora lá em Paris junto com a Janja. Socando dinheiro dos brasileiros ali. Rasgando. 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 O Pavinato. O Pavinato mandou na lata. Mandou na lata. Vamos aqui ouvir o Pavi. Que alguns criticam. Outros não. Ele já fez as pazes com o presidente Bolsonaro. Isso aí tem em vários locais. O presidente Bolsonaro foi lá assinar livro com ele. Quando ele lançou livro. Tal. Gente. Não é a hora da gente virar as costas para um cara como o Pavinato. O cara está na revista Oeste. O Augusto Nunes jamais colocaria se fosse uma pessoa ruim. Vamos aqui ouvir. Eu fiquei curioso para saber se a Janja ia usar a chinela havaiana ou não. A classe trabalhadora brasileira nas Olimpíadas são os atletas. Aí os atletas foram condenados a usar chinelo. Chinela. Quem não sabe. Esse desfile das ações tem as roupas. Roupa de bloquinho de carnaval o Brasil. Estou falando maravilhoso. O Brasil está com roupa de bloquinho de carnaval. A gente vê agora chinelo e roupa feita pela Riachuelo. Enquanto a bonita está de chinela havaiana. Põe a foto aí dela. Eu só não sei se é de ontem ou de hoje essa foto. Mas vamos ver o chinelo havaiana da Janja. É de hoje. É de hoje. Agora. Vê se ela está de chinela havaiana. Vê se ela está de chinelo. E eu. Pavinato. Esculachando. Falando. Mostrando. Colocando a realidade. E isso é importante demais. Isso é importante. Tá? Tá tensa a situação pra eles. Isso aí vai ter um custo. Tudo isso aí. Enquanto venezuelanos ali Numa situação deplorável Inácio apoiando Maduro com o seu partido A deslumbrada lá Gastando milhões do povo brasileiro Você consegue mostrar para todo mundo esse vídeo Compartilhando ele Soltando o dedinho aqui no like Se inscrevendo no canal Ativando o sininho Grande abraço a todos meus amigos Fiquem sempre com Deus Até o próximo vídeo Valeu Fui